Pra você que tá ligado E foi o que aconteceu Foi assim que o Batman morreu Há nove meses o Coringa foi cremado Eu mesmo apertei o botão e torrei o desgraçado E então, nós esperamos Rotten se preparou para uma inevitável guerra pelo poder Mas ela nunca aconteceu O índice de crimes caiu Lá no fundo eu sabia que era questão de tempo Eu estava apenas esperando alguém puxar o gatilho Obrigado Não há de quê? Ah, obrigada amor Então, o que vai ser? O de sempre? Claro Ok, salada de frango sem molho Não, quer saber? Faz o ofo Com bacon Não conta pra minha mulher Como quiser, oficial Ah, se quiser mais café é só me falar Próximo prato Waffles com bacon de guarnição Desculpe interromper seu jantar, senhor Owens Mas tem um cara fumando ali Na mesa do canto Ah, esperem aqui Vou ter uma conversinha Com licença, senhor É proibido fumar aqui Olha, foi estranho Pessoas que um minuto antes estavam fazendo suas refeições tranquilamente De repente foram envolvidas em um ataque selvagem Entre os poucos sobreviventes Está acontecendo Essa demonstração Usou apenas 150 ml da minha toxina Amanhã Isso irá parecer brincadeira de criança Gotham Este É o único aviso que vou dar É o único aviso que o povo 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 A aliaça de esportar o futebol. Ontem Gotham City tinha 6,3 milhões de pessoas. Hoje, muito menos. As únicas pessoas que sobraram nas ruas são do tipo que gostam de caos. A nata de Gotham. A escória. Criminosos. E até pior. Não sobrou gente boa pra dar um jeito neles. Nós perdemos o controle da cidade em apenas 24 horas. Hoje, Gotham depende de apenas um homem para nos salvar. Tchau. Tchau. Amém. O morcego está no controle há muito tempo. Chegou a hora de virarmos o jogo para cima dele. Controle aparente que temos um corpo, telhado do Gotham Harrod. Falcon 4, desligo. Agora sim! Gotham foi dormir depois que o Coringa morreu. Dessa vez o espantalho vai mesmo fazer isso. Isso é loucura. Nada disso parece verdade. Estou feliz por você ter conseguido. Desculpe, preciso ir. Tome cuidado, Bárbara. Você ainda sabe impressionar na entrada. Como está a evacuação? Já faz uma hora que o último ônibus saiu da cidade. Estou feliz porque minha menina foi embora na hora certa. Agora começa o trabalho de verdade. Alguma pista do espantalho? Estamos seguindo um veículo militar desconhecido em alta velocidade em Chinatown. É a única pista que conseguimos durante a noite toda, mas estamos sem efetivo. Com a evacuação, tenho poucos homens aqui na cidade. Se ele for encontrado, seus homens não devem atacar. Eu cuido dele. Você acredita mesmo que o espantalho é louco a ponto de detonar uma arma química em Gotham? Não vou deixar acontecer, Jim. Se precisar falar comigo, a noite vai ser bem longa. Todas as unidades, temos um 1033 no setor 2. Viatura desaparecida. Unidade 247, suspeita de oficial abatido. Ei, Batman. Como sempre, porcaria. Oráculo, preciso da localização da unidade 247. Já estou nisso. Como está o meu pai? Aguentando firme. Ele sempre aguenta de um jeito ou de outro. Tudo bem. Já estou enviando a localização da viatura. Cuidado. Parece que a coisa está feia por lá. Deve ter sobrado alguém em Gotham para a gente roubar. Ou sei lá, para bater pelo menos. Essa é a noite em que a gente... Alfred, descobri um corpo mutilado. Tentarei estabelecer a causa da morte. Não, por favor. Essa cidade não é mais sua. Você devia ter vazado. Vamos lá. O que é marido? Ele está vazando! Eu estou fora! Por favor! O que é banheera? Animal! O que é banheera? Eu estou respondendo. É, valeu! Preciso de uma ajuda aqui! O que é banheera? Eu pensei que isso fosse nada. A cidade está tomada. A gente não tem a menor chance. Fique aqui. Alguém virá para buscar você. O que você está fazendo? Equilibrando as coisas. Oráculo, preciso rastrear aquele veículo militar. Uma viatura entrou na perseguição. Retransmitido localização. Chame seus homens. Wolf, Oscar, 5 May. Aqui é o comissário Gordon. Estou cancelando a perseguição. É perigosa demais. Senhor, estamos aqui. Podemos dar um jeito nesses canais. Ei, eles acabaram de nos atacar com lança-granadas. Quem são esses caras? 5 May, hein? Eu não mordei. Deixe o Batman cuidar disso. 5 May foi atingido diretamente por lança-granadas. Eles morreram, senhor. Porcaria. Por favor, Batman, você precisa acabar com eles. Não se preocupe, Jimmy. Ele é meu. Não se preocupe, Jimmy. Não se preocupe, Jimmy. Veículo suspeito em pré-natal. Batman está perseguindo. Aqui é o guardião. Suspeito identificado ao norte de Gota. Isso não é possível. Ainda tem que interrogar o motorista e descobrir o que ele sabe. Ah! 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 Onde está o espantário? Vai para o inferno. Onde ele está? Não vou te dizer nada, Batman. Fale, ou vou quebrar todos os ossos que tem. Tá bom, tá bom. Ele está trabalhando em uma cobertura em Xai Natal. Eu juro que é tudo que eu sei. Se for mentira, volto e quebro o outro. O outro o quê? Oráculo, veja a análise química que acabei de enviar. Claro. É o que eu estou pensando que é? A nova toxina do espantalho. Uma amostra não contaminada. Você não brinca. Vou preparar uma decomposição química no bate-computador. O que vai fazer? O espantalho tem um esconderijo aqui perto. Vou fazer uma visitinha para ele. Torceremos para que seja a chance que a gente esperava. Mostra seu pior. Estou quase morrendo de tédio. Ah, não se preocupe que você vai ter o que merece quando estivermos pronto. Para que esperar? A gente pode dar uma dose para ela agora. Fica à vontade. Eu vou falar para o espantalho que a ideia foi sua. Era só brincadeira. Não pareceu ser uma piada. O quê? Está achando que eu quero que ele descubra que eu desobenei? Não faz, Batman. Ele está aqui. Ah! 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 Olha só quem chegou. Não vou dizer que estou surpresa. Vocês teriam que abrir até árvores com reflexos mais rápidos. Bom, agora as coisas ficaram mais interessantes. Senhor, é o Batman. Ele está aqui. Você esperava me encontrar, Batman. Sinto que vou desapontá-lo. Dê uma olhada na câmera. Quero que você conheça o medo que vem por aí. Escuta, bate aberração. Nós vamos sair daqui numa boa. Se tentar alguma coisa estúpida, estoura os violos dela. Encantador. Mas só um de nós vai sair dessa cela. Não! 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 Nada como ter um pouco de imunidade natural. O que você está fazendo aqui? Por que o espantalho prendeu você? Não vai dizer oi? Fale! E se eu não quiser falar? Então vou queimar todas as plantas de Gotham. Tudo começou com uma reunião. Que reunião? Todos estavam lá. Pinguim, duas caras, charada. E até a coitada da Arlequina. O espantalho disse que tinha um plano. Que juntos poderíamos derrotar você. E Gotham seria nossa. Só por cima do meu cadáver. Acho que essa era a ideia mesmo. Eu disse que não estava interessada nos joguinhos ridículos dele. E quando percebi, já estava presa naquela sala. É uma pena que a toxina maligna dele não faça efeito em mim. A natureza sempre vence. Ele nunca vai aprender. Você vem comigo. Só pedir com jeitinho. O que houve? Vamos, vamos, vamos. Estamos com o alvo, senhor. Ele está encurralado. Não se mexe. Tem certeza de que é ele? Confirmado. É o Batman. Senhor, aquele tanque de suporte deles não é tripulado. Ótimo. Achei que seria difícil. Canhão de 60 milímetros no operatório. Supercorte de 20 de fatigado. Batman, localizei seis tanques não tripulados em Chinatown. Estarão aí a qualquer momento. É o fato de eu moved para todo o lugar. Está esforçada. É isso. Não! Vamos lá. Precisa do céu. O mestre do eufemismo, como o céu. Horácio, preciso saber de onde vêm esses tanques. Eu estou rastreando vários helicópteros indo para a cidade. Tem mais a caminho. Ative o diagnóstico de armas do Batmóvel. É hora de ir para a guerra. Simulação ativada. Diagnóstico do sistema de energia de armas ativado. Estágio 1. Destruir alvos para carregar a energia da arma e ativar a barragem de mísseis. Barragem de mísseis nível 1 pronta. Etapa de diagnóstico pronta. Nível 2. Carregue a barragem de mísseis no nível 2 para destruir até 4 alvos de uma vez. Barragem de mísseis nível 2 pronta. Carregue a barragem de mísseis no nível 2 e destrua 4 alvos ativos para concluir o teste de diagnóstico. Carregue a barragem de mísseis no nível 2 pronta. Carregue a barragem de mísseis... Carregue o teste de diagnóstico feito. Situação completa. Batman tem um transporte mobilizando mais tanques nos estúdios Panessa. O DPTC vai tirar os homens desde das ruas. Estou indo para lá. Todas as unidades. Aqui é o comissário Gordon. Temos diversos tanques inimigos espalhados pela cidade. Gotham está sendo atacada. Quero que todos saiam das ruas e voltem para o DPGC. Não estamos prontos para lidar com o que há lá fora. Graças a Deus tem alguém que está. Jim, seus homens podem voltar a patrulhar. Os tanques já não são problema. Graças a Deus. Só espero que estes tenham sido os últimos. Não conte com isso. Preciso da câmara de isolamento preparada na prisão do DPGC. Levaria a era. Controle a Q4. Vemos o corpo que foi encontrado pela perícia em Merchant Bridge. Câmbio. Sai daqui! Corre! Ele vai superar a gente! Sai daqui! É bom ter você aqui, Batman. Ela deve voltar para a célula mais baixo. Que diabos! Cessar fogo é o Batman! O que é essa coisa? Tá de brincadeira? Pensei que a gente estava sendo atacado. Algum avanço na análise da Toxina do Medo? Vai demorar um pouco mais. Vai na torre do relógio quando puder e eu te mostro o que eu descobri. Quem te ensinou a dirigir? O espantalho vai destruir você, Batman. Sinceramente, por que você se importa tanto com esses inúteis? Agitação civil? Temos uma guerra nas ruas. Não temos efetivo policial nem equipamentos. Ora, veja só quem era. Era. Uma preocupação a menos. A câmara de isolamento está pronta? Que bom que esteja lhe sendo útil. Ai, ótimo. Outra cela. Alguém se sente mais seguro agora que estou presa. Mas a realidade aqui é o seguinte. A gente não controla mais essa cidade. Não tem ninguém para ajudar. E a escória está aí nas ruas e eles vão fazer tudo o que puderem para que as coisas permaneçam assim. Vocês tiveram a chance de ir embora, mas escolheram ficar. Eu prometo que todos vocês serão reconhecidos quando tudo isso aqui acabar. O trabalho começa agora. Primeira prioridade. Estamos aqui para salvar vidas. Isso começa com as de seus companheiros que estão aqui agora. Quero pelo menos quatro homens no telhado em tempo integral e seis homens patrulhando... Não tentem se aproximar dos baderneiros, ouviram? Vocês vão acabar morrendo. Espera. Não sou covarde, Batman. Mas seria suicídio tentar deter esses animais. São muitos deles. Temos menos gente, menos armas. Mas se trabalharmos com esperteza, vamos passar por isso e recuperar cada pedaço dessa cidade. Temos patrulhas afastadas. Já escutei essas mesmas desculpas antes, senhor. Vai se ferrar. Malditos burocratas. Estamos por conta própria. Vamos dar conta, Jim. O que aconteceu agora? Temos incidentes eclodindo na cidade inteira. Cash, faça um resumo rápido. Certo. Vamos ver. Primeiro, perdemos contato com a equipe de bombeiros da estação 17. Temos suas últimas coordenadas conhecidas, mas eles não vão sobreviver com muito mais tempo. E tem mais essa, que foi bem estranha. Apareceu um corpo. A gente não teve muito tempo para olhar antes da evacuação, mas os rapazes da perícia pareciam bem assustados. A coisa foi feia. Além disso, o charada foi visto diversas vezes rondando o pátio ferroviário. Conhecendo a peça, ele deve estar tramando alguma coisa. Olha, eu sei que você está ocupado, mas qualquer ajuda sua pode salvar vidas. Não se preocupe, Jim. Alguém está investigando o espantalho para mim. Vou ver o que posso fazer. É bom saber. Não tem tempo, vamos olhar para você agora para mim, agora. . Obrigado.